Um rapaz de 19 anos foi preso em Patinga. Ele é suspeito de furtar uma motocicleta na cidade. Câmeras de segurança flagraram toda a ação, mas ele foi encontrado horas depois em Joanésia. Na fuga, ele acabou batendo no carro da PM. O criminoso é este homem que se passa por cliente de uma sorveteria. Ele fica alguns minutos observando o ambiente, depois se levanta da mesa e disfarça. Olha para os dois lados para se certificar que não tem ninguém vendo a ação. Em seguida, vai até a moto vermelha que está estacionada na porta do local e comete o furto, sem nenhuma dificuldade. O crime aconteceu no bairro Cidade Nobre, em Patinga. O Charles é o dono da moto. Ele utilizava o veículo para trabalhar como entregador. Foi desespero total ali, né? Na hora já acionei a polícia militar, né? E tomei as primeiras providências que foram olhar a câmera para tentar identificar quem que foi a pessoa. Aí depois, só à noite, que eu comecei a fazer uma rota aí para tentar localizar a moto, mas também não tive exceito nenhum, não. As imagens do circuito de segurança ajudaram a polícia a identificar o suspeito. Ele foi visto num pequeno povoado, na cidade de Joanes, aqui no Vale do Aço. Aproximadamente 80 quilômetros de onde a motocicleta foi levada. Os policiais foram até lá e encontraram o rapaz andando na moto. Os militares fizeram um cerco-bloqueio e deram ordem de parada. Mas ele não respeitou. Tentou fugir e acabou batendo na viatura policial. E na localidade chamada de Ponte de Santo Antônio, deparamos com o autor na condução da moto furtada. Temos ordem de parada para ele, bloqueamos a pista, mas mesmo assim ele tentou passar, vindo a chocar no para-choque da viatura e cair ao solo. Porém, mesmo caído ao solo, ele se levantou e correu, sendo perseguido e alcançado às margens do Rio Santo Antônio, onde ele foi preso. O criminoso é um rapaz de 19 anos. Apesar da pouca idade, tem três passagens pela polícia por furto de veículos. Com a última moto levada, ele teria aplicado ainda dois golpes em postos de gasolina da região. Abasteceu e não pagou. No dia 28 de setembro, ele praticou um furto de estelionato do posto de gasolina da cidade de Joanesi. A partir de então, nós trabalhamos no intuito de tentar localizá-lo e prender a moto furtada, recuperar essa moto furtada. No dia 29, ele voltou novamente a praticar um estelionato, porém, na cidade de Santana do Paraíso, vindo inclusive a evadir das abordagens das viaturas. Com o impacto, a viatura da polícia teve o para-choque danificado. Falei, sargento, eu tentei a sorte, não deu. Infelizmente, não deu. A polícia militar está preparada e capacitada em todo o território de Minas Gerais para atuar em casos, não só como esse, mas todos aqueles em que ela foi empenhada. Graças a Deus, tivemos êxito em recuperar um bem furtado e prender esse marginal que estaria, possivelmente, dando muito trabalho na nossa região lá. Prejuízo também para o Charles. O conserto da moto e os custos do crime devem ficar em aproximadamente mil reais. Em torno de mil reais a mil e cem reais, o negócio é os dias perdidos que eu fiquei aí, transtorno psicológico também, de saber se vai, se não vai encontrar a moto. Só que Deus é bom, né? Por mais que... só de saber que ele vai pagar pelo que ele fez, se é muito, se é pouco tempo, não me importa, né? Vai dar lei. Mas eu já estou satisfeito e agora eu posso dormir tranquilo, a mente tranquila, entendeu?